Enquanto para a maioria das pessoas ela é apenas uma preocupação estética, para Elisabeth o incômodo foi além. Você sentia dores? Dores. Dores e a perna pesada. Estamos falando das varizes, um problema que afeta cerca de 45% das mulheres e 30% dos homens no país, segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Elas costumam aparecer a partir dos 30 anos, geralmente em quem possui histórico familiar. É sedentário, tem pressão alta, obesidade ou passa muito tempo em pé. Além de causar dor, sensação de peso nas pernas e inchaço, podem inclusive aumentar o risco de doenças circulatórias. Uma das formas de prevenção é ter uma alimentação saudável e fazer exercícios físicos regularmente. Dieta balanceada, usar meia elástica que ajudam, fazer atividade física regular, entendeu? Aí tem outras questões anticoncepcional, tem que estar sempre acompanhando essas pacientes que usam. É só fazer um acompanhamento que não vai ter problema de varizes. E a boa notícia é que o Ministério da Saúde disponibilizou uma nova técnica para pacientes do SUS. É a chamada escleroterapia eco-guiada com espuma. Ela é menos invasiva, não precisa de anestesia e a recuperação do paciente é muito mais rápida. Não tem corte, não tem ponto, o paciente volta a andar imediatamente, vai desafogar as filas, porque a gente tem dificuldades de sala cirúrgica, de anestesia, nos hospitais. E com isso a gente vai conseguir tratar muito mais pacientes com mais rapidez do que a gente precisar de uma cirurgia para fazer. Além da nova técnica, as pessoas que sofrem de varizes continuam tendo à disposição no SUS os tratamentos que já vinham sendo oferecidos, como cirúrgico e atendimento fisioterapêutico.